Era uma despedida da Lua e a gente não sabia, exatamente, ela me despediu com o Lua também e a gente não sabia. Mano do céu, o Nike era o bicho mais sofredor desse mundo, viu? Desculpa todos os outros condomos, mas parece que o Nike vem na vida só pra sofrer. Gente do céu, que isso, dois, cinco anos, ó, suado. Cada um dos anos, né? É assim. Ai meu Deus. Obrigado.